Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a minha Crowe, tá bom? Eu já postei uns dois ou três vídeos com essa peruca, tá bom? Eu usei ela no decorrer alternado, lógico. Utilizei ela com uso alternado por mais ou menos um ano, mais de um ano, aliás, eu tenho ela um ano e três meses, tá? Que eu tenho essa peruca da Crowe Wigs. Ela tá do mesmo jeito e eu submeti a peruca a processo de descoloração, tá? Que é um processo agressivo, tendo em vista que ela não vai chupar nutrientes do nosso couro cabeludo, nem nada disso, só de hidratação e tudo mais. Aí o que eu fiz, ó? Submeti ela a um processo de descoloração. Eu não sei se eu sou boa nisso, mas eu sempre tive vontade de ter um cabelo ombre. Então, a primeira vez que eu pintei ela, eu pintei só aqui em cima e aí depois o que eu fiz? Mantive aqui em cima a mesma cor e descolori, tá? Foi um pouco difícil, eu descolori ela, eu tentei descolori ela na primeira vez. Claro, fiz o teste de mesh, só que não descoloriu tanto da forma que eu queria. Então, eu fiz novamente, até levei ela pro meu trabalho, descolori ela no meu trabalho, deixei ela lá 40 minutos e deu super certo, tá bom? Deu muito certo. Não, não lesou o cabelo em hora nenhuma. Olha, deixa eu mostrar as pontas. Eu tenho muito medo do processo de descoloração em perucas, lacewigs, humanas, claro, mas essa aqui me surpreendeu e muito, tá? Eu não pretendo ficar com, assim, com essa cor por muito tempo. Eu quero aplicar uma nova cor. Eu tinha comprado essa tinta aqui, ó, pra colocar nela, da Aquaflora. E comprei o pó descolorante também, da Aquaflora, tá? Série azul, pó azul e água oxigenada volume 40. E passei na minha Crow Wig e deixei por 45 minutos e ficou assim, tá? Eu não sei se eu sou uma boa, se eu sou boa nisso, processo de descoloração. Não sei se eu fui uma boa descoloridora, bom descoloridor será. Tá? Eu acho que ela ficou um pouco marcada demais em algumas partes, mas eu falei assim, eu não vou descolorir ela de novo pra consertar isso. Agora, o mínimo que eu vou fazer é pintar ela pra um tom mais escuro ou talvez utilizar o roxo que era o meu projeto, aliás, o lilás violeta. Nossa, deve ser linda essa cor, né? Eu não sei se vai dar certo, mas o processo de descoloração deu muito certo e eu gostei muito mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês forem descolorir um cabelo, façam o teste de mecha, primeiro eu fiz o teste de mecha quando eu fiz o teste de mecha, não... não... não surtiu o efeito que eu queria, não descoloriu tanto, acho que é porque eu tava com medo de destruir o cabelo pra mim é a prova de fogo, se o cabelo é bom mesmo ou não, era o processo de descoloração. Eu fiquei extremamente, extremamente feliz com o resultado tá bom? Espero que vocês também gostem, tá bom? Um abração, tchau, tchau! Tchau!